Vamos falar um pouquinho sobre a palestra? Eu acho muito interessante porque hoje está crescendo essa procura e é necessária. Nós estamos falando, obviamente, de saúde e o bem-estar, né? Se sentir bem, isso vai influenciar diretamente a saúde de cada indivíduo, né? Com certeza. E na palestra nós vamos abranger e abordar temas que parecem simples, mas que os profissionais estão se esquecendo. Como, por exemplo, você perguntar para o seu paciente na primeira consulta, como é seu sono? Você dorme bem? Por exemplo, a melatonina é um hormônio que interfere em várias outras funções no nosso corpo. A função ovariana, por exemplo, da mulher, afinal, o estrogênio e o progesterone estão ligados à qualidade da pele, à qualidade óssea. Então, tudo isso deve ser avaliado. A quantidade de água que o paciente ingere, isso vai refletir nos resultados de harmonização. Então, são uma série de fatores que muitas vezes são negligenciados pelo profissional, dentista, harmonizador, que simplesmente só quer saber ali de injetar o produto. Sem olhar o terreno biológico, como aquele paciente está, como são os hábitos desse paciente e o que nós podemos mudar pontualmente, coisas simples, mas que farão total diferença no resultado do nosso procedimento. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Tchau, tchau.